Vamos para o que? Vamos para o que? Vamos para o que? Deu um off-kick agora. Vamos para o que? O satanás está igual ao que está aqui. Está igual ao combo, está igual ao combo. Está igual a precisão, essa música é só tirar essa. Está igual aoUTR financeiro. Agora está calcado pelo combo regional. Está terminando peloоздove. Vamos, Saquiel! Errou. O Satanás errou. O Satanás errou.